Agora eu vou te dar quatro motivos pra fazer um bom negócio aqui, na VIP Multimarcas. E eu vou começar com essa Toro, ó, por quê? Porque é zero quilômetro pra começar, né? Pronta entrega, Freedom 1.3 Turbo Flex Automática 2022, por R$ 139,900. Agora, olha esse Mini Cooper Cabriolet, conversível, né? 1.6 S, toda vez que alguém disser que um Mini é S, é porque é turbo, tá? Esse 2014, tá com 74 mil quilômetros, lindo por dentro, você viu? R$ 129,900 é preço. O ADA B20 é 2017, 1.0 completo, por R$ 45,900. E o Civic EX 2020, todo revisado em concessionária, tem 40 mil quilômetros, R$ 119,900. Aqui, Avenida Municipal 61. Mais informações, 4382 4351 ou pelo WhatsApp 994909921. Gostou da VIP Multimarcas? O apoio é do Banco BV, então.